A polícia militar procura por um casal suspeito de furtar dinheiro de idosos em Itaúna, após se passarem por vendedores de massageadores. Em um dos furtos, o casal levou um cartão bancário e quase 3 mil reais de uma idosa de 76 anos. Segundo a polícia, ela relatou que o casal ofereceu um massageador. A suspeita entrou na residência sem a sua permissão e solicitou à idosa um documento de identificação. A idosa entregou a carteira para a mulher e o casal deixou o imóvel em um ônix de cor azul. Posteriormente, a idosa percebeu que seu cartão bancário havia sido furtado junto com a senha. A filha notou que os suspeitos conseguiram sacar 2 mil reais e mais mil reais no cheque especial pelo aplicativo do banco. Bem, uma idosa de 81 anos, também de Itaúna, foi vítima dos criminosos. Assim como no primeiro furto, a mulher apareceu na residência oferecendo um massageador e junto com o homem, entrou sem permissão na casa da idosa. Após solicitar um documento, a mulher foi até o quarto, onde eles ficavam guardados, e apresentou ao homem que o acompanhou até o quarto. Posteriormente, a idosa deu falta de 450 reais que estavam em uma caixa, onde pegou o documento. O casal foi embora no mesmo veículo utilizado no primeiro furto. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.